Eu quero chamar aqui no palco Marcelo Freixo. Defensor! 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 É muito importante esse espaço que está ocupado de utopia e de sentimento de luta. Isso tem que acontecer em todas as ruas e todas as praças, porque a democracia custa muito caro para todos nós. A democracia custa muito caro nessa história, e não é possível que um grupo como esse, corrupto, como esse governo, nos retire aquela coisa que construímos com tanta luta, com tanta gente, com tanta história, que é a democracia. Esse governo não tem legitimidade. Não importa quem está em cada parte. Esse governo não é legítimo e ele precisa ser desculpado por aquilo que ele tem, que são as pessoas. É muito importante que a cultura nesse momento possa ser um instrumento que leva as pessoas para as ruas, que leva as pessoas para a praça. Vocês estão de parabéns pela ocupação do Itapanema, muito mais do que a luta por um ministério, é a luta pela democracia, é a luta pelo sentido de país que a gente tem. Eles não têm a dimensão que eles estão criando. Isso passa a cada dia. E é muito importante, eu falei isso longa aqui, é muito importante que a gente fale com os diferentes e com os indiferentes. Que a gente possa armar um show desse, um encontro de diferentes grupos de cultura em cada bairro do Rio de Janeiro. que a gente possa expandir, que a gente possa chegar em todos os lugares, para que a gente possa fazer esse movimento crescer e enfrentar esse governo que a gente tem, que é palavra e sonho. Parabéns a todo mundo, parabéns a vocês, parabéns à luta. Estamos juntos. Vamos derrotar o PMDB, nacionalmente e também na cidade que a gente é. Aplausos 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 Aplausos